Tem 17, processo 48.552.98.2012.81. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI-3 de 2009, lavrado pela Arce, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização referente ao cumprimento da programação do Plano de Atividades e Metas 2006, que determinou a fiscalização da gerência de distribuição norte da recorrente. Diretor relator, doutor André Pepitone. A equipe técnica da nossa conveniada no estado do Ceará, a Arce, instaurou em junho de 2006, processo administrativo objetivando apurar a regularidade e a qualidade dos serviços prestados na linha de transmissão e nas subcitações da Coelze. Foram registradas três não conformidades, quatro determinações, oriundas de sete constatações, todas assinaladas no relatório de fiscalização número 9-2006, que fazem parte do termo de notificação 8-2006. Em 21 de março de 2007, por considerar insatisfatórias as alegações da empresa, então a Arce lavrou o alto de infração número 3-2009, fixando multa no valor de R$ 103 mil, aproximadamente. Em 5 de março de 2010, a Coelze interpôs recurso contra o alto de infração número 3, espreiteando a reconsideração da decisão. E a tabela a seguir apresenta a não conformidade considerada no alto de infração, bem como os respectivos enquadramentos. Então é uma não conformidade, a N3, que é operar ou manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada. Multa do grupo 3, a dosimetria foi de 0,005%. A não conformidade N3 trata do descumprimento à NBR 54-22-85, que estabelece a altura mínima de 8 metros para linhas de distribuição em área urbana. De acordo com o relatório de fiscalização, de um universo de 78 vãos dispostos em 7 linhas de distribuição escolhidos por amostragem, 13 estavam com a altura de cabo ao solo inferior à altura mínima permitida, mais ou menos em torno de 6 metros. A COEL se argumentou, em relação à não conformidade N3, que à época da construção das linhas, o local situava-se em área rural e que, de acordo com a NBR 54-22, a altura mínima para esses locais era de 6 metros. Como prova, carreou aos altos as declarações das prefeituras municipais, visando cumprir a determinação D4, todavia, modificou de 6 para 8 metros a distância mínima de segurança das 13 linhas de distribuição em que foram constatadas as irregularidades, motivo pelo qual entende que a não conformidade não deveria subsistir. Em 13 de setembro de 2012, a Asse, em juízo de reconsideração, negou o provimento ao recurso da COEL, com a consequente manutenção do AI 3-2009, e decidiu encaminhar os autos a Arnel. Em estado a se manifestar, em 25 de setembro de 2013, a SFE, por meio do memorando número 1.155, recomendou a manutenção do AI, haja vista que a concessionária é reincidente na não conformidade e que o bem jurídico tutelado pela norma infringida consiste na segurança das instalações elétricas. Em 14 de novembro de 2013, a Procuradoria da Anel emitiu o parecer 562, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso apresentado pela COEL, se mantendo seu auto de infração nº 3-2009, é o relatório. Procuradoria. A matéria foi examinada pela Procuradoria, por meio do parecer 562 de 2013. Nesse parecer, a Procuradoria constatou que a não conformidade foi bem caracterizada, que o enquadramento está correto no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63, infração que, na verdade, não é negada pela COELS. A Procuradoria entendeu adequada a motivação, não encontrou nenhum óbice jurídico à manutenção da penalidade, nem acatou os argumentos da empresa, de forma que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Esta relatoria conhece do recurso e preenchido os critérios de admissibilidade, em aderência à Resolução 63 de 2004. Inicialmente, verifica-se que a COELS suscitou diversas questões de cunho jurídico, em caráter preliminar, devidamente refutadas pela Procuradoria da Anel no parecer 562 de 2013, cujas conclusões devem ser mantidas por seus próprios fundamentos e integralmente acolhidas nesse voto. Quanto ao mérito, a não conformidade N3, a recorrente não contestou a existência de irregularidade na operação e manutenção das instalações de serviços de energia elétrica na rede de distribuição da concessionária. Ressalta, tão somente, não cometeu irregularidade alguma, já que, na época da construção da linha, o local fiscalizado se situava em área rural, o que ensejava a operação da linha com altura mínima do solo observada pela fiscalização, que era de 6 metros, de acordo com a NBR. E, de fato, quando a construção das referidas linhas de distribuição, a área onde se localizavam, onde essas se localizavam, não era urbana. No entanto, a concessionária não está sendo punida pela construção da rede, e sim pela não adequação daquela ao crescimento urbano. Desde 2004, senhores diretores, a concessionária teve ciência formal de que deveria readequar suas linhas de transmissão à distância mínima de segurança de 8 metros, conforme o ofício 874-2005 da Superintendência de Fiscalização da ANEL. E, com efeito, o processo punitivo não se fundamenta pura e exclusivamente em falha pontual da COELS, mas sim por insistir em não adequar os condutores de alta tensão à situação atual, visando sempre a segurança tanto da concessão quanto das pessoas. Assim, confirma-se a infração e a não conformidade, uma vez que as alegações expostas pela COELS não justificam o descumprimento de sua obrigação como concessionária de serviço público, mas nem a exime da responsabilidade pelos fatos. Depende dos autos não haver argumento capaz de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração. O fato de ela protificar-se a regularizar a não conformidade N3, ou seja, passar a altura mínima das linhas de 6 metros para 8 metros, tendo em vista que a localidade passou a ser taxada como área urbana de acordo com o plano da municipalidade, esse fato não a isenta da aplicação da penalidade, pois o normal e o esperado é que o concessionário cumpra os dispositivos que regem a prestação de serviço público e não somente após a constatação de infração pela fiscalização. Nesse sentido, a correção da não conformidade não anula a violação já caracterizada, tão somente visa adequar a conduta irregular da concessionária, evitando assim nova infração e rescindência. Referentemente à possibilidade de conversão da multa em advertência, sobressai o atendimento ao artigo 8º da Resolução 63. E quanto às consequências da infração, entende-se não serem de pequeno potencial ofensivo, uma vez que a segurança do sistema elétrico dos consumidores foi exposta a risco em razão de operação e manutenção inadequada de instalações elétricas sob a gestão da recorrente. Logo, não é possível a conversão. Analisado os autos, conclui-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando-se considerarem os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. E a partir de tal exame, das considerações apresentadas no processo 48.500.0052.98.2012.71, voto por conhecer do recurso interposto pela COELS, contra o alto de infração nº 3 da ARCE, em decorrência de fiscalização, referente ao cumprimento da programação do Plano de Atividades e Metas 2006, para o numérito negal e provimento, mantendo a multa de R$ 113.762,20. é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela COELS, em face do alto de infração, lavrado pela ARCE, e manter a multa aplicada no valor de R$ 113.762,00. Próximo.